Isso aí ó, tiro, porrada e bomba. Fala galera, mais um dia aqui na pistinha de tiro, aproveitando aí o carnaval, terça-feira, feriado, para fazer mais um vídeo para o canal. Hoje eu arrumei esse bloco aqui ó, rapaz, pensa no exagero, eu nem sabia que tinha um bloco dessa robustez aqui ó, quase dois dedos a parede, com certeza mais de 10 quilos cada um, eu nem sei para que que usa isso aqui, para fazer casa, que não é, deve ser, isso aqui deve fazer prédios, se fizer com isso aqui cair do peso, isso aí deve ser muro de contenção, eu acho que as carabinas não vão fazer nem cóssega nisso aqui ó, mas tá aí, trouxe da rua, vamos atirar para ver, M40 primeiro, 6.35 depois, e se sobrar, vamos com a .30, vou deixar tudo no talo, bem na força máxima para ver. Então coloquei ele aqui na marca dos 40, vou fazer os disparos aqui ó, no quadrante superior aqui ó, nessa metade superior, vou fazer aqui no meio com a M40 para ver, eu acho que não vou fazer nada, coloquei ele virado para cá, porque caso qualquer coisa a gente filma aqui dentro também, se acontecer alguma coisa, eu fiz mais esses dois plintãozinhos hoje aqui ó, umas pastilhinhas de freio velho aqui, depois podemos até dar uns tiros aí para ver, já andei testando, olha lá a marca ó, também deixei aqui na marca dos 40, então vamos lá, tá aí o bloco, exagero de bloco, eu vim carregando ele aqui, achei que dava uns, uns, achei que dava uns 10 quilos, mas com certeza que no mínimo uns 15, 15 quilos um bloco desse, tá louco, é muito exagero, não vai fazer, eu acho que não vai fazer nada, mas vamos lá, tirotei em cima para ver, tirotei vai começar aqui ó, meu xodó, M40 semi-alto, olha essa máquina, ela não é assim, ela tá envelopada aí, mal e porcamente, foi eu que envelopei, só para proteger a coronha de madeira, que a coronha, a madeira é muito bonita e requer muito cuidado, e eu aqui é, é sítio, é tiroteio, não tem muita frescura não, aí, minha arma não é para desfile, para uso, olha lá ó, aí uma luneta Teigo, 3940, com nível bolho interno, pensa numa lunetinha boa também, essa Teigo aqui, então vamos lá para os disparos, então vamos lá, primeiros disparos, com a M40, vamos alimentar, cabina devidamente alimentada, 10 disparos sequenciais, como não poderia deixar de ser, deu bom, vou lá ver, olha aí pessoal, como esperado, eu achei até que cavocou bem, porque, ó, 40 metros, isso que eu nem tentei segurar no lugar, né, mas olha o grupinho que ela faz aqui, ó, 40 metros, os 10 disparos estão aqui, ó, isso que eu não tentei manter ela paradinha ali no lugar, para cavar tudo num, tentar fazer um buraco só, posso até tentar fazer isso para ver, vamos ver, então agora, eu vou tentar fazer o que eu falei lá, eu vou procurar tentar fazer os 10 disparos, disparos, num grupo mais fechado, que eu não tentei fazer isso nessa, nessa vez, tentar fazer então esses 10, estou municiando aqui o magazine, tentar fazer esses 10 disparos num grupo mais fechado, para ver se causa um estrago maior, ele fez um grupo ali de uns, peraí, uns 8, 10 centímetros quadrados, vamos ver agora se eu consigo fechar o grupo, e fazer com que os tiros peguem num lugar tudo mais, mais fechadinho, vamos ver, tomara que dê, aí, não mudou muito, agora aprofundou um pouco mais aqui assim, também não sei bem onde é que pegou, porque, meu magazine lá engasgou, aquele acrílico lá é meio, é meio falho, às vezes ele, aí ó, então, deu para ver que não, é muito, é muito concreto, um pouco, um pouco, um pouco projete, vamos ver agora então a R8, então galera, agora com a M40, eu acabei de atirar com esse chumbo, ponta oca do Auró, que o Hello Point, não é um chumbo muito apropriado, para esse tipo de desafio, mas era o que eu estou usando aí, atirei com esse, agora na R8, eu tenho esse Titã 635 aqui ó, que é um chumbo de 2 gramas, 30 grams, mas eu tenho esses slugs, que eu fabriquei aqui ó, umas bitelona, bem mais pesado, talvez esteja dando 4 gramas, não, é 4 gramas, uns 60 gramas cada um, e eu vou atirar com eles então, em vez de atirar com o chumbo, que amassa mais, vou atirar com esses maciços aqui, para ver, o que que faz lá no bloco, então aí a máquina, chumbo pesado, vou atirar daqui, aqui deve estar dando, praticamente 30 metros, 25 talvez, porque eu vou na mira aberta, eu não sei como é que está a precisão, desse chumbo que eu fabriquei aqui, e aí eu vou atirar, e aí eu vou atirar, e aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais oito disparos com R8, nem vou encher, vou atirar com a pressão que sobrou ali, deve estar uns 200 watts. Vou atirar com os chumbos normais, então, aquele titã lá, de 30 grams, 2 gramas. Vamos ver. Então tá aí, fazer aqui os disparos então, R8 agora com o chumbo normal, aí eu terei um pouco mais de precisão. É assim que os slantos que eu fabriquei, foi bruto o negócio. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 procurou, vamos ver se tem chumbo aqui dentro, tem, tem aqui ó, um, deixa eu pegar o outro, ó, foram vários, dois, olha, parece que ela foi melhor com o chumbo, parece que ela foi melhor com o chumbo comprado do que com o que eu fiz, olha aqui ó, três dos comprados, aí ó, abri um buraco, ó, desculpa, esqueci de botar o celular na imagem, aí ó, ainda tem chumbo aqui no chão, ó, aqui, ó, a brutalidade da bicha, aí ó, agora eu vou virar o bloco e vamos dar ele com a ponto 30 para ver, então, ó, estou com 200 exatos, 250 bar, me dá aí coisa de uns 115 joules, provavelmente, estou atirando com esse chumbo snow peak, espero acertar, vamos ver, A arma estava travada, Gatilhei, uma pena, deixei a arma travada e me atrapalhei, agora sim, mas acertou, Deu bem no meio, vou dar mais uns, deu bem onde eu mirei, que bom, que eu andei mexendo na luneta ontem, mas pelo visto, para essa pressão está bom, pegou um pouco para cima, vou cavar, vamos ver, furou, mais um curte, vamos ver, foram uns 4 disparos, ou 5, a ponto 30 já é outro estúro, caiu para 220 por aí, bar, então estava 250, 5 disparos, mais ou menos 5 bar por disparo, baixou 25, está quase igual a R8 gastando ar, A CIDA... A CIDA... Tchau. 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 Então aí, ó, pra matar a curiosidade, tô atirando com esse chumbo 762 Snowpeak, e ele dá 45 grams, praticamente 3 gramas. Tchau. Tchau. Tchau.